Foto do grupo, realizador do projeto Amazônia, um laboratório natural da Escola Estadual Professora Maria Belém, em Barreirinha, Amazonas. Ao lado do desenho de um coração, surge a palavra sentir. Os estudantes tinham dificuldades em aprender sem um laboratório de ciências na escola e com aulas muito teóricas. David Tavares Costa e José Victor Tavares da Silva. A nossa escola tinha uma carência em questão de laboratório, em questão científica. Quando a gente se limita apenas àquela questão do aprendizado em sala de aula, aquilo se torna monótono e cansativo. No caso, a gente queria fugir um pouco dessa realidade. Ao lado do desenho de uma lâmpada, surge a palavra imaginar. A solução poderia estar na própria cidade, que fica no coração da floresta amazônica, guardiã de uma das maiores biodiversidades do mundo. O grupo visita a floresta. David Tavares Costa e Laís Raquel dos Santos Fonseca. Já que a gente não tem esse amparo tecnológico e científico aqui, a gente vai para o nosso laboratório, que fica no quintal aqui de casa, vamos dizer assim. Ao lado do desenho de engrenagem, surge a palavra fazer. O grupo organizou visitas de campo à floresta, ensinou outros estudantes sobre a biodiversidade da Amazônia e aprendeu sobre diversas espécies de plantas e tipos de serpentes. José Victor Tavares da Silva. Laís Raquel dos Santos Fonseca. Eu acho muito importante utilizar todos esses meios a nosso favor. A gente foi bem dentro da floresta mesmo, explorar os mais diversos tipos de plantas e os mais diversos tipos de fungos. E a partir dali a gente fez uma interação entre nós alunos e o professor também. Ao lado de um balão de diálogo, surge a palavra compartilhar. O grupo descobriu a importância de um dos maiores laboratórios naturais do mundo, a Amazônia. Professores e estudantes começaram a usar a floresta como laboratório de ciências e mostraram a importância de a escola ter uma estrutura adequada para o aprendizado. O grupo adentra a floresta. Laís Raquel dos Santos Fonseca e Ellen Pimentel Belo. Eu adquiri muito conhecimento junto com esse laboratório natural. É diferente. A gente vê ali no slide as cores. São simulações, mas a gente vê ali ao vivo e a cor é outra coisa. Eu pude sentir, né? Eu tive várias, várias sensações. Saiba mais em criativosdaescola.com.br Realização Criativos da Escola. Iniciativa Alana. Parte do movimento global Design for Change.